Música Duas importantes audiências foram realizadas esta semana em Brasília. A primeira delas, eu acompanhando prefeito e vereadores do meu partido, com o ministro Aldo Rebelo dos Esportes. Fomos lá buscar mais recursos para a inclusão social de jovens do Estado todo, pelo esporte, que é a melhor forma de você estender a mão para os jovens e livrar-os da droga. A segunda audiência foi no DENIT, onde nós acompanhamos toda a bancada de Rondônia, a bancada federal. Acompanhamos o prefeito Mauro Nazif, assim como os vereadores de Porto Velho, para reivindicar do DENIT a sua responsabilidade com relação aos viadutos e aquela questão das avenidas marginais de Porto Velho. Na minha avaliação, há um descaso do governo federal e do DENIT com relação a esta situação da capital. E a audiência foi extremamente positiva. Eu espero que o DENIT cumpra com o seu papel e assuma a sua responsabilidade. E a audiência foi extremamente positiva. E a audiência foi extremamente positiva.